Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. A gente tem que conviver diariamente com pessoas das mais diferentes características no nosso cotidiano. Eu, por exemplo, moro em um prédio, moro em um condomínio e eu me interessei muito pela temática de hoje, que é direito de vizinhança, seria a expressão correta. É, a expressão correta, direito de vizinhança. Direito de vizinhança. Eu já morei em casa, atualmente eu moro num prédio e convivo com vários vizinhos ali e alguns eu encontro eventualmente, alguns outros eu encontro mais regularmente. E lá no condomínio nós temos, dadas as redes sociais, nós temos um grupo no WhatsApp. Certo. E é muito interessante, Irlã, porque no WhatsApp, às vezes a gente vê certas coisas, alguns condôminos, eles postam até, por exemplo, no condomínio lá, tem muitos que têm cachorrinho. Certo. E nas áreas comuns do prédio, eventualmente os cachorrinhos, alguns não catam os dejetos do cachorrinho. Aí no WhatsApp o pessoal coloca foto, né, do... Reclamando. Reclamando, olha, vamos limpar. E essa semana aconteceu algo interessante, que tem a ver até com a primeira pergunta que eu queria te fazer aqui. Sim. Porque no WhatsApp mandaram uma foto lá do condomínio, do parapetro de uma janela repleto de tocos, bituca de cigarro. Bituca de cigarro, sim. Alguém de cima mandou. E aí pediram, olha, tem que parar, pega a câmera que filma o prédio para ver se vai filmar quem está julgando a bituca de cigarro. Isso. E a pergunta que eu queria trazer é essa, de uma pessoa que mandou aqui. No prédio onde moro, tem um morador que joga toco de cigarro e cinza todos os dias nas escadas de acesso aos apartamentos. Então eu falei de parapeito, mas aqui é na área comum, gente, que falta educação. Parapeito é até pior, né, porque a janela de cima está jogando embaixo. Debaixo. Aqui essa pessoa está falando que joga nas escadas e tudo. E a pessoa pergunta que atitude o síndico deve tomar. É o síndico que tem que tomar? É. Olha só, quando nós vivemos em condomínio, quando nós estamos vivendo em comunidade, a gente precisa manter o ambiente de urbanidade, o ambiente de respeito, né? E quando você tem leis para isso, você consegue inibir. Por exemplo, precisa ver na pergunta se a pessoa que enviou, se na convenção de condomínio consta multas para quem, por exemplo, joga toco de cigarro ou faz uma obra e não limpa aquela determinada obra, ou joga papel de bala, qualquer coisa. Às vezes acontece isso, Islano, que faz uma obra no apartamento. Isso. E eu lembro, no condomínio aconteceu isso, que aí ia jogar as coisas fora na caçamba, mas aí ia sujando as escadas do prédio inteiro. Pois é. Então, o que acontece? Se tiver previsto na convenção de condomínio, então a pessoa vai poder multar aquela pessoa que está praticando essa infração. Agora, a questão é, como provar que ela fez isso? Foi ela que jogou a bituca de cigarro. Exatamente. Usar as câmeras internas pode? Então, as câmeras seriam uma ótima solução. Uma outra solução é testemunhas, né? Então, por exemplo, se você percebeu, você pode fazer, por exemplo, um livro de ocorrência onde ali você pode relatar. Então, por exemplo, relato que no dia tal o morador do apartamento tal jogou cigarro na escada e assina, porque a pessoa precisa se identificar. O que acontece é que muitas vezes as pessoas não querem se envolver. É, para não criar um mal-estar. Para não criar um mal-estar, é meu vizinho. Mas, por outro lado, você percebe que da parte de quem está praticando esse ato, há uma falta de educação. Entendeu? Uma falta de civilidade em relação ao próximo. Às vezes a pessoa acha que aquilo ali não tem nenhuma importância, mas vamos imaginar. Por exemplo, ele disse que foi na escada. Se fosse um papel de bala, por exemplo, e a pessoa vai pisar ali e escorrega. E acontece um acidente. Quer dizer, você gostaria de fazer isso na sua própria casa? De jogar no chão papel, toco de cigarro? Então, assim, o mais importante, por exemplo, responder na pergunta, o que deve ser feito? O síndico? O síndico. Primeiro, precisa saber se tem na convenção. Se tem, aplicar a multa. E essa multa, qual a efetividade dela? Então, a multa reveste para o fundo comum do condomínio. Mas e se o condom fala, eu não quero pagar a multa? O que acontece nesses casos? É como se ele não estivesse pagando o próprio condomínio. O síndico pode ingressar com uma ação para cobrar esse valor. Uma modificação judicial. Claro. E, em última instância, vamos imaginar, nós estamos falando assim, no extremo. Mas no extremo poderia acontecer, inclusive, de, por conta dessa ação, o imóvel ser penhorado. Ah, sim. Para pagar a dívida. Sim. Porque, então, você cairia na mesma categoria de não pagar a taxa de condomínio. Exatamente. Dependendo do valor. Isso. Agora, se não existe isso na convenção, precisa se chamar uma Assembleia Geral Extraordinária e incluir isso nas regras do condomínio. Essa convenção de condomínio é bom porque, talvez, algumas pessoas que moram em condomínio estão assistindo a gente. Ela fica de posse do síndico, mas deve ter algum lugar também. Existe uma... Ela é obrigatoriamente registrada num cartório. Isso. Um cartório de notas. Com certeza fica de posse do condomínio, do síndico, né? Do condomínio. Mas é um documento público para todos os condôminos. Então, por exemplo, eu quero conhecer a minha convenção de condomínio. Então, peça ao síndico e ele pode te emprestar o livro ou, então, tirar uma cópia. Agora, essa convenção, ela é feita quando se instala um condomínio, mas ela pode ser mudada com que frequência? Tem que ter uma Assembleia Geral? Sim, tem que ter Assembleia. Alguns itens só podem ser mudados com aprovação de pelo menos dois terços, alguns outros itens de pelo menos um terço. E você, além da convenção de condomínio, Cássio, você também pode ter o regimento ou o regulamento interno. Que aí, por exemplo, nós estamos falando de cigarro, de bala, mas, por exemplo, existem convenções de condomínio ou regulamento interno em prédios que proíbem animais. Ah, sim. Você vai mudar para ter que saber. É proibido? Procure saber. E pode? A convenção pode? Pode, pode limitar. Por quê? É um ato volitivo, ou seja, é um ato da vontade dos condôminos. Se os condôminos, vamos imaginar um prédio com seis apartamentos e cinco resolvem que não vai ter cachorro, gato, o que quer que seja. Então não tem jeito. E aí a gente vai para aquela frase, né? Os incomodados se retirem. Agora, Irlanda, você falou uma coisa interessante. Uma convenção de condomínio pode ser maior do que a lei, por exemplo, do município? Vou pensar. Um prédio de seis apartamentos, são jovens, é pessoal universitário e tudo mais. E no condomínio decidiram, não, o silêncio absoluto só depois da meia-noite. Entendi. A lei geral diz que é até 22 horas. Isso. A convenção pode estabelecer isso? Que lá naquele prédio pode fazer barulho até meia-noite? Ela pode estabelecer desde que ela não entre em conflito com a legislação municipal, estadual e federal. Porque, por exemplo, federal nós entramos no Código Civil e o Código Civil tem regras. Mas esse caso não é impossível de acontecer, pastor Cassi. Imagina, por exemplo, que eles estabelecem que as festas no condomínio podem ocorrer até a uma hora da manhã. Porém, você tem um ambiente fechado. Salão de festas. Salão de festas que é fechado com acústica. Ah, tá. Para não ferir a legislação municipal. Para não ferir a legislação. Por quê? Porque além de, por exemplo, nesse exemplo, os condomínios que não estão participando da festa, eles podem se sentir incomodados com a situação. Além dos vizinhos laterais, de frente, atrás. Então, tudo isso pode ser previsto desde que não afete a legislação. Então, aí vamos deixar o condomínio. Vamos para quem mora em casa, normal. Aí, uma pessoa mandou uma pergunta muito interessante envolvendo barulho. Foi até o gancho que eu peguei para falar dessa questão da convenção. Olha que interessante a pergunta. Gente, cada coisa que acontece, você pensar onde você vai morar. Abriram. A pessoa comprou a casa e não tinha bar. Mas depois que ela comprou a casa, abriram um bar na frente da casa dele. E no bar, se reúne o time de futebol da região. Você imagina quando o time ganha. Após os jogos, a imensa algazarra. Mesmo depois das 22. O pessoal ganhou, aí começa a tomar todas, a fazer pagode. Já pedimos para eles pararem. Mas o dono do bar alega que como a manifestação é na rua. Olha que interessante. Deve ter lá mesa, calçada e tudo. Ele fala assim, olha, não posso fazer nada porque é na rua. O que essa pessoa que mandou essa pergunta pode fazer? Porque, olha, o dono do bar tira o corpo fora. Ele fala, isso é na rua. Esse telespectador está tendo barulho depois das 22 e parece que é muito barulho. O que ele pode fazer? Veja bem. As pessoas que estão fazendo qualquer tipo de movimento, mesmo que seja num bar, o estabelecimento comercial, ele tem que programar suas atividades para respeitar o direito de vizinhança. Isso é certo. Agora, ele tentar se esquivar da responsabilidade, alegando que é um movimento de rua, isso aí é uma defesa muito frágil. Por quê? Porque, na verdade, as pessoas estão consumindo naquele local. Então, por exemplo, o meu conselho para... Ele diz que, inclusive, já fez boletim de ocorrência. Não, né? Não mencionou. O meu conselho para ele é, em primeiro lugar, deu as 22 horas, o barulho continua, a algazarra continua, faça um boletim de ocorrência. Ligar para a polícia adianta? Ligar para a polícia, não só adianta, como eles têm obrigação de vir. Ah, é? Sim, claro. E se por um acaso eles não vierem, você pode... Eu quero a sua identificação. Por quê? Você está ligando, reclamando de um barulho após as 22 horas, o que é proibido pela legislação municipal. A pessoa gravar com o celular, tudo. É bom, porque são provas. São provas. Existe, dentro das regionais da nossa cidade, dentro das próprias regionais, existem sessões onde se trata exclusivamente sobre a questão do barulho. É mesmo? Sossego. Exatamente. Então, você pode ir na sua regional. Vamos imaginar que essa pessoa que está mandando essa pergunta, ela mora lá em Venda Nova. Então, ela pode procurar a regional Venda Nova. Por quê? Porque eles podem fazer a medição disso. A polícia civil também tem uma delegacia especializada nessa questão do barulho. Você está falando aqui, eu vou dar um advogado do diabo aqui, não quero ir bater em mim. Mas e se é uma igreja evangélica? Eu comprei a casa, aí é do lado de um galpão. E a igreja comprou o galpão, alugou o galpão. Sim. E a igreja começa a fazer barulho. Como é que é? Ela também está enquadrada na legislação. Ela tem que obedecer a legislação municipal. Então, por exemplo, se é em Belo Horizonte e a legislação diz que o nível máximo de decibés até as 22 horas é 1 e após as 22 horas é outro, e se houver uma denúncia, fiscais da prefeitura ou da polícia civil podem ir ali e fazer a medição. Então, a pastorada também tem que pensar muito bem na questão da civilidade. E é uma coisa, pastor, que a gente pode imaginar, por exemplo, vai construir uma igreja, às vezes a gente se preocupa muito com várias coisas, mas esquece, por exemplo, do isolamento acústico. Perfeito. E o isolamento acústico é tão importante. Por quê? Porque com o isolamento acústico você não vai incomodar a vizinhança. E o objetivo da igreja é justamente... Abençoar. Abençoar a vizinhança, abençoar aquele local. Não ter os vizinhos contra si. Inclusive, você está me falando isso, eu estou lembrando de uma situação onde um pastor amigo meu, ele me disse que o Ministério Público o chamou ali para poder conversar sobre essa questão do barulho. E na conversa ele disse para essa promotora o seguinte, olha, nós estamos do mesmo lado. Aí a promotora olhou para ele, como assim? Não, enquanto você está atuando contra os crimes físicos, eu estou atuando contra aqueles que fazem com que essas pessoas comentam, pratiquem esses crimes. Então eu quero dizer que eu vou me responsabilizar em resolver a questão acústica, mas eu não estou contra o Ministério Público. Ao contrário, eu estou a favor. Perfeito. Eu achei muito interessante. Perfeito. Então quer dizer, que tem que adequar, porque também a igreja tem vizinho. Sim. E aí tem que ver a questão dos decibéis também, porque tem gente que reclama, ah, a igreja faz barulho, não é que bate palmas. Tem que ver os decibéis, porque também, se é antes das 22, existe um nível de ruído, de barulho permitido. E também a gente tem toda uma questão espiritual envolvida, né, pastor? Porque às vezes as pessoas estão incomodadas, é porque na verdade é algo espiritual. Perfeito, perfeito. Olha, outra questão aqui de casa, de casa, né? A gente já falou da casa lá com o time de futebol. Essa pessoa aqui tem problema com o vizinho, mas o vizinho gosta de gato e cachorro. Certo. Mas a questão aqui não é barulho não, olha o que ele diz. Moro numa casa e tenho problemas com o meu vizinho. Ele tem uma criação de gatos. E os gatos pulam por meu quintal a todo momento, causando transtornos para os outros vizinhos também. Já reclamamos várias vezes e o vizinho não toma providências, eles reclamaram para o vizinho. Onde ele deve recorrer? Pois é, pastor, olha só, o problema dos gatos, ele é um problema que pode ser muito mais sério do que a gente imagina. Por quê? Porque os gatos, principalmente os gatos que são criados soltos, eles podem transmitir doenças. Outra situação também é que, por exemplo, ele está dizendo aí que pula no quintal, né? Existem situações, por exemplo, que o gato ele pula no telhado e aí ele fica aquele barulho à noite, né? E aquela confusão. Então, quer dizer, isso é algo que pode trazer muito transtorno, tanto de sossego, quanto na questão da saúde pública. Então, por exemplo, a polícia militar nesse caso, ela pode ajudar muito pouco. Ela não tem muito o que fazer. Por quê? Porque não é um crime que está acontecendo. Elan, eu vi no Rio de Janeiro, uma reportagem outro dia, de um prédio na Zona Sul, em que a mulher, ela abrigava gatos, ela tem um apartamento, mas ela recolhia gato de rua e botava lá. Os gatos caindo do prédio, chamaram o corpo de bombeiros para socorrer o gato. E um cheiro, mas um mau cheiro, por causa da urina de gato. E aí recorre a quem? Então, nesse tipo de situação, o ideal é essa pessoa formalizar uma reclamação, ou seja, documentar isso na Secretaria de Saúde. Saúde? Saúde do município e, se for possível, do Estado. Se for aqui em Belo Horizonte, seria muito interessante que ela fizesse uma reclamação na Secretaria de Saúde do município e do Estado. Porque é saúde pública isso aí? Saúde pública. E nós temos o controle de zoonoses, né? Nós temos dentro do município a área da zoonose. Então, o que eles vão fazer? Eles vão lá, eles vão verificar a situação desses gatos. Por exemplo, esses gatos estão vacinados? Olha, pode transmitir várias doenças. Então, sim, é importante. Agora, por exemplo, se caso ela fizer uma reclamação e ela não obter êxito, a saída é o judiciário. Aí nós vamos precisar entrar com uma ação para tentar resolver isso via judiciário. Tá certo? Tem uma questão que é muito importante com relação a vizinhos, Irlã. Que, com certeza, a maioria das pessoas que moram, pelo menos em casa, já conviveram. É a famosa caçamba na frente da minha casa. Ou, a gente mencionou que se mora em prédio. É o saco com os restos da obra sendo transportados e sujando tudo. Mas, sobre construção, talvez a coisa que mais se preocupe, pelo menos no prédio, por exemplo, que eu moro, eu fiquei com medo de uma vez, né? E, inclusive, parece que um dos vizinhos até acionou a prefeitura. Porque a obra começou a ser feita no prédio, a gente não viu placa de engenheiro, não viu nada. A gente só viu os pedreiros. Fora o barulho, porque, gente, cortar cerâmica é um negócio que faz barulho. É verdade. Mesmo de dia. É verdade. Fora esse barulho incômodo, mas que a gente sabia que tinha um prazo para terminar, né? Porque a obra tinha fim. Vem a questão da segurança. Então, sim, se há uma obra, vamos pensar, num prédio, né? Que a gente suspeita que está quebrando uma parede, cuja estrutura pode complementar a estrutura do prédio. Ou se é perto da minha casa, meu vizinho lá e eu moro numa rua meio íngreme. Eu não sei se ele fez o muro de arrimo. O que eu tenho que fazer? É conversar com o vizinho ou eu tenho que acacionar a prefeitura? Vamos lá. Um ponto inicial sobre o que você falou é o seguinte. Por exemplo, qual é o prazo que uma caçamba pode ficar de frente à sua residência durante uma obra? Eu não sei. E eu creio que a legislação municipal não estabelece esse prazo. Então, a gente fica à mercê do dono da obra e fica à mercê da caçamba. É. Do dono da caçamba. Da empresa aqui. Da empresa. Então, aquilo fica ali. Então, assim, regulamentar é algo bom porque você pode cobrar os seus direitos. Então, esse é um ponto que a gente... Por exemplo, se a pessoa diz assim, ó, tem uma caçamba que está um mês parada lá na frente de casa, o que eu devo fazer? Na frente da minha casa. Fazer uma representação na regional, formalizar uma representação. Por quê? Até pouco tempo atrás, até a questão de carros, né, abandonados. A gente ainda não tem, assim, uma legislação de você poder levar o carro. E quem vai tirar? Quem vai pagar o custo disso, né? Então, tem toda uma questão. Porque a questão da caçamba tem uma questão até estética, né, Irlã? Porque, assim, sabe? Na frente da sua casa, uma caçamba. E aí, o que acontece? A caçamba está lá, o pessoal não joga só restos da obra. Tem gente que joga saco de lixo, aí começa a juntar rato. Outra questão também. Você falou de obras, né? Vamos imaginar, uma empresa foi contratada para fazer a obra, uma empresa de engenharia. E, durante esse trabalho, um dos funcionários esqueceu a porta aberta e, por conta disso, um ladrão entrou... Condomínio, prédio. Condomínio e limpou os apartamentos. De quem é a responsabilidade? A responsabilidade é da empresa. Mas você vai ter que comprovar que houve essa deficiência na prestação de serviço. Senão, cada um vai ter que arcar com a sua responsabilidade. Então, assim, são várias questões... E a segurança? Sim. Isso é a segurança. Não diga a segurança da obra. Isso. Agora, a questão da segurança da obra em si, a responsabilidade é do CREA. Então, o que acontece? Quando se está fazendo uma obra, uma reforma, é estritamente necessário que se coloque uma placa lá. Engenheiro responsável. Porque depois, se acontecer algo como acontecia no Buritis... Ah, é. Nós temos quem responsabilizar. Então, a casa do meu lado, eu estou vendo uma barulheira, quebra isso, bate martelo, eu não vejo placa de CREA lá. E estou suspeitando que está acontecendo alguma coisa. De repente, está vazando água para o meu terreno. Falei, esse negócio está ficando feio. Eu tenho que fazer o quê? Primeira coisa, você pode fazer uma representação no CREA e até por e-mail. Por quê? Porque toda obra, quer seja feita por um pedreiro ou quer seja feita por um engenheiro, precisa ter o RT, que é a responsabilidade técnica. Está sendo feito de que forma? Quem autorizou? Entendeu? Então, assim, precisa... Você tem o direito. Mesmo na obra do seu vizinho, você tem o direito. Agora, questão do barulho, já é outros 500. Por quê? Porque sendo num horário que é o horário normal, não ultrapassando as 22 horas, nem sendo antes das 8 horas da manhã, não tem como evitar, desde que aquele barulho não seja insuportável. Então, 8 da manhã é o início? 8 da manhã você já pode ter o início. Ah, mas tem uns pedreiros aí que estão começando muito CREA, tadinho. Os homens estão trabalhando, mas também tem gente querendo dormir ainda, né? Sim, é verdade. Para fechar, Islano. Sim, pois não. Qual seria a sua orientação? Tem uma pergunta aqui que é boa para fechar o nosso bate-papo aqui. Qual seria a sua orientação para que nós tenhamos um clima harmonioso no nosso condomínio, já que muitas crianças e adolescentes estão sempre entrando em choque com os adultos e também com os idosos. Para fechar aí um conselho. Olha, meu conselho é que as pessoas, elas estão vivendo em comunidade, que elas tenham mais bom senso na hora de ter diálogo com as pessoas. Não queira impor a sua opinião, não queira impor a sua vontade, não queira que a sua vontade prevaleça sobre a vontade do seu vizinho. E por quê? Porque o seu vizinho tem o mesmo direito que você. Outra coisa, a sua visão de vida pode não ser a mesma visão da outra pessoa. Então, bom senso, buscar harmonia, buscar o diálogo, não é? Às vezes, muitos dos que reclamam são aqueles que nunca estão presentes numa reunião de condomínio. Você entendeu? Muitos que reclamam são aqueles que não estão dispostos a participar da vida do condomínio. Agora, outra dica também, o pastor Cássio falou algo interessante, né? Tem uma rede via WhatsApp, então dialoguem ali, conversem sobre os mais variados assuntos. E se for em casas, nós temos a rede de vizinhos protegidos, que tanto tem feito bem para que você possa conhecer os seus vizinhos, conversar com eles. A vida moderna é cada um por si e as pessoas não têm tempo de dialogar. Mas, como cristãos, nós devemos ter paz com todos, conversar com as pessoas, até porque, para que nós possamos mostrar que Jesus habita em nós e nós temos uma novidade de vida para mostrar, porque somos diferentes. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.